Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo Deus abençoe a sua vida, tá bom? Eu sou Marcelo Roque, esse é o canal Tudo Pela Verdade Desde já eu peço a você que, se você ainda não é inscrito no canal, pessoal Se inscreva no canal, ative as notificações Eu sei que tem pessoas que já estão reclamando, que não estão recebendo A notificação quando postamos um vídeo aqui no canal Então vai lá, clica no sininho de novo, tira a seleção e selecione de novo Tá bom? Que daí você, de vez em quando faça isso pra você ficar com a certeza que as suas notificações estão ativadas No vídeo de hoje, eu quero ler um relato de uma pessoa que me mandou por e-mail E peço a você, tá gente? Que se você não enviou o seu relato, os canais estão aí, né? E já estamos há um bom tempo aí contando, falando as verdades pras pessoas E muitas pessoas ainda saíram do sistema religioso E ainda não enviaram seus relatos Como essa aqui que já se libertou do sistema em 2012, se eu não me engano Tá? Vamos ler o relato dela aqui E por mais que ela ache que seja um relato muito simples Isso pode ajudar muitas pessoas Então, nos ajude no compartilhamento Indicando o canal pras pessoas E também enviando o seu relato RedRock2013.gmail.com Tá bom? Você, ah, meu relato é insignificante Você vai ajudar alguém Tá bom? Vamos ler o relato dessa pessoa E depois você tira as suas próprias conclusões Você que ainda está no sistema Não é nada contra você Não é nada contra você, membro ou obreiro de qualquer instituição que seja Você é simplesmente mais uma massa de manobra No meio desse lamaçal de mentiras Que o sistema religioso Ele coloca dentro dessas empresas Dessas instituições organizadas E são instituições religiosas Tá bom? Diz assim, ó Olá Marcelo, talvez o meu relato não seja tão importante assim Tá vendo? Muitas pessoas pensam dessa forma Mas mesmo assim Vou lhe contar Não faço mais parte desta instituição maldita Não sei qual instituição Tá? Saí em 2013 Ele saiu em 2013 Entrei em 2009 Foram cinco longos e desgastantes anos Frequentando aquele lugar de heresias Esse fato foi o que me fez despertar para a verdade Estava na época daquela baboseira da campanha do jejum Não quero ofender ninguém no que diz respeito ao verdadeiro jejum do profeta Daniel Quando digo baboseira Me refiro a essa campanha ridícula Que a instituição fazia e faz Quando Daniel foi jogado A cova dos leões Ele permaneceu por três semanas Sem se alimentar E Deus lhe deu o livramento Quando os babilônicos Abriram a cova pensando que Daniel estava morto O mesmo saiu ileso E os leões não o tocaram Os pastores maliciosos Usam esse fato com pretexto Para fazer esse propósito Com o único intuito De nos alienar Segundo o pastor O Espírito Santo Entre aspas Que na verdade Era o Espírito de qualquer coisa Menos o Espírito Santo Tinha soprado no ouvido Daquele que é conhecido por muitos Por muitos nomes Didi, irmãozinha O bispo Enfim Aquele Vocês sabem o nome Para nos abstermos de informações Ou seja Iríamos permanecer 21 dias Em jejum Igual Daniel Só que diferente de Daniel Que se absteve de alimento Não iríamos consumir informações Ou seja Não era para ver notícias Em outros meios de comunicação A não ser Os canais oficiais Da instituição Ele bota aqui Entre aspas O brogue Do bispo E também O jornalzinho Marcel Parece mentira Mas Aconteceu E eu forrei o cantinho Do cachorro Com o tal jornal E o dog Preferiu Ir para o outro lado A credibilidade Do tal jornal É tão baixa Que nem o cachorro Quer Mas voltando ao assunto Então durante esse período Não poderíamos ver A programação de TV A não ser A da Ilude Jornais impressos Só podia ser O deles Acessar a internet Só o blog Ou o site da instituição Eu fui prejudicado Com isso Pois Abri um edital Para vagas De trabalho No diário oficial A que chamamos De DO Eu não Peguei o jornal Na época Porque estava Na tal fé Inteligente Entre astros O pastor Mencionava muito Essa frase Com isso Passou o período De inscrição E eu Não compareci Na época Segundo o pastor O propósito Dessa campanha Era para Nos desintoxicarmos Da negatividade Das falsas informações Que estavam mencionando Sobre a empresa Veja Marcelo Eu pesquisei A respeito disso E aconteceu que A Ilude Não dá ponto Sem nó Esse propósito De alienação Foi para Encobrir Um fato Que ocorreu Em 2012 Mais precisamente Em 31 de 12 De 2012 Ocorreu Uma Vigília Da Virada Intitulada Com Vigília Do F Vigília Do Fim Em Luanda Capital De Angola A reunião Estava programada Para ser realizada Num estádio Chamado Cidadela Esse estádio Tem capacidade Para cerca De 70 mil Pessoas Porém No lado de fora Tinham Aproximadamente 250 mil Pessoas Aguardando Ansiosa Para entrar No local Parecia até Black Friday Houve um grande alvoroço Na porta Do local Resultado Disso Foram 13 pessoas Mortas Pisoteadas E também Asfixiadas A empresa Ficou Inoperante Durante 70 dias No país Mais de 230 templos Da ilude Permaneceram De portas Fechadas Agora Vocês entenderam A razão Do tal Jejum Da tal Desintoxicação Tudo isso Foi para tentar Mascarar O genocídio Que aconteceu Em Luanda Com a ideia Que era Para nos limpar De supostas Fake news Sobre esta instituição Foi uma tentativa De nos alienar De esconder A verdade Do povo O apelo Que eu deixo Aqui Para quem Ainda É membro Saia Que ainda Há tempo Se não Vai sair Antes De Sair fazendo Cegamente Esses propósitos Tente analisar Pesquisar E ver Se realmente Tem Coerência O que Seu pastor Está lhe pedindo Bem Bem Este é o meu relato Marcelo Quando a instituição De forma Covarde Se absteve Da responsabilidade De arcar Com a assistência As famílias Das pessoas Que perderam Suas vidas Eu saí Eu saí fora Não quis mais Fazer parte Dessa seita maligna Essa foi a razão Marcelo Forte abraço Ah Os pastores Nunca cumpriram O voto Do jejum Só para variar Essa é a realidade Eles criam Subterfúgios Criam Certas Coisas Para desviar O foco Das pessoas Para a realidade Porque O sistema religioso Não pode perder Dinheiro De forma alguma Então ele vai criar Essas Distrações Para as pessoas Não ficarem Sabendo Da verdade Mas Cristo Ele veio Para ser a verdade Ele é a verdade Cristo ele veio Para te libertar Dessa Escravidão Tanto mental Quanto física Você pode sair Você pode ter A sua vida de volta Tenha a sua vida de volta Se volte Para Cristo Se volte Para o verdadeiro Criador Não para fábulas Desses homens Tá bom pessoal Peço a você Que também envia Assim como essa pessoa Acha que o seu relato É significante Talvez você pense Da mesma forma Envie o seu relato O que você passou Na ilude Tá gente Não vamos confundir Tá aqui Esse canal É para contar histórias Da ilude Tá bom Ou você que esteve Em outra instituição Também Pode estar Nos enviando Tá bom gente Um forte abraço Deus abençoe a sua vida E até o próximo vídeo Esse é o realm De sua glória Esse é o realm De sua graça Eu posso sentir De sua poder De sua poder É移ando Em este lugar